E lá no alto do navio o rapaz gritou Que é a Ravista! Que é a Ravista! Era o dia 22 de abril de 1500 Eles viram o morro que Cabral colocou o nome de Monte? Páscoa! Páscoa! O que era? A Páscoa! Desceram o navio e encontraram aqui nesta terra Algumas pessoas que já moravam aqui há muito tempo Ela é? Lídeo! O que é isso? Daí a gente não queria contar Quem vai ter isso? Eu! É, é, é! É, é! É, é! É, é, é! É, é, é paloma Manteiga Isso tem muito tempo Estéia, Estela A galera toda de rins do rins Vai ter que ter muito rins Porque era pouco português e muito rins, tá? Eu! O que é que o português é índio? O português é índio, não é isso? Ó, português, português. Pra que que português tem que fazer isso? Tá? Todo mundo tem que fazer de índio. Eu queria fazer de índio. Eu queria fazer de índio. Eu queria fazer de índio. Eu era português. Aí, Cabral desce e troca algumas presentes. Aí a gente vai ensinar alguma coisa que vocês trocarem na hora. Tá? Por menos. Rezam uma missa e resolvem voltar para procurar as índias. Deixando aqui essa terra que Cabral colocou o nome de? Vera Cruz. Antes de voltar, alguém escreveu.